E aí, os caras nem possuem o que? É, 10 anos, não é o meu jogo. Esse caras nem muito terrível, pessoal. É, 10 anos, não é o meu jogo. É, 10 anos, não é o meu jogo. É, 10 anos, não é o meu jogo. É, 10 anos, não é o meu jogo.